Eu louvo o Teu Dó Louvo o Teu Dó O nome que está sobre todo nome Toda honra ao Teu nome Honras ao Teu nome O nome que é maior que todo nome Seja exaltado 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 Teu nome é vida Teu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é amor 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 que sempre me encontra Seja exaltado 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 Seja exaltado